Em 26 de dezembro de 1977, o governo editou um decreto e nesse decreto tinha uma disposição que mandava que todas as empresas optantes do lucro real deveriam corrigir o balanço. Ao ver isso, nós sentimos que estava nascendo um nicho de mercado. E nós nos propusemos a fazer. Naquela época mesmo, olhando uma certa dificuldade dos contadores, porque quando nós vimos que esses dados às vezes deixavam a desejar, nós vimos também que nós poderíamos fazer um serviço diferenciado, não só na área de correção de balanço, mas na área contábil como um todo. Foi assim que surgiu a previsa contabilidade de fato. Nós temos tentado estreitar o relacionamento dos nossos funcionários com os clientes, colocando-os, à medida que o tempo passa, mais próximo deles, fazendo mais visitas, tentando ajudar na parte de gestão. Nesse sentido de que a gente busca cada dia ser melhor, a gente também busca entregar para o cliente, cada dia uma novidade. A gente busca sempre surpreendê-lo, dando segurança, tranquilidade, de modo que ele pode operar no negócio dele e deixar a contabilidade por nossa conta. Quando começou o PC, começou a ser vendido, a própria previsa até trabalhou com um pouco disso, comprando PCs e vendendo para os clientes dela. E com isso, acho que está no nosso DNA. A gente foi crescendo dessa forma. Quando eu entrei, eu entrei muito novo e meu pai sempre investiu muito em mim para poder eu estudar, para poder saber como fazer na hora de inovar. A gente consegue aproximar o cliente muito mais da gente, desde as plataformas web, desde a velocidade das informações que a gente consegue levar e da precisão das informações. Hoje a gente desenvolve robôs, desenvolve sistemas, sistemas web, tudo para facilitar a vida do nosso cliente. Além de exigir o máximo do seu funcionário, ela dá o suporte para isso. Então, o funcionário cresce profissionalmente junto com a previsa. O que a previsa nos ensina e nos mostra e nos capacita como funcionário é mostrar para o cliente, que não é apenas a escrita contábil, a escrita fiscal, mas é uma gestão de negócios visando o crescimento, principalmente do cliente. Assim como eu, todo mundo tem orgulho de estar com o uniforme e estar escrito previsa. É uma empresa de grande nome e só de fazer parte, contribuir, nem que seja com um pouquinho da história da previsa, nos enche de orgulho. A contabilidade é um lado muito importante de qualquer empresa. Nós recomendamos essa empresa como uma empresa da maior seriedade possível e que acrescentou muito, ajudou muito o crescimento da Rádio Itatiaia. Estamos felizes com essa data, parabenizando não apenas os diretores da previsa, mas também todos aqueles que compõem hoje essa empresa que ajuda muito você ter uma vida financeira com melhor qualidade, com lucro, porque todas as empresas perseguem o lucro, mas sem esbarrar em qualquer ato que não seja legal e que possa trazer uma consequência futura. A previsa sempre teve um DNA de muita energia, de muita força de trabalho, de muita inovação. Essa foi a energia, o DNA que inspirou o início da previsa e ele persiste até hoje. Eu entendo que a missão do contador é realmente ajudar o empresário, fortalecendo a prosperidade das empresas. Essa é a grande missão do contador, que às vezes o contador se esquece. E esse é um pouco do DNA que a previsa foi criada. Através dos nossos aconselhamentos estratégicos, através de todo esse trabalho, de toda essa equipe, nós fortalecemos a prosperidade e o sucesso dos nossos clientes. Então, para o futuro eu entendo que é muito mais trabalho, muito mais mudança, revolução, sempre perseguindo o resultado melhor para os nossos clientes e também cuidando de gente. Eu falo que a previsa, Deus quis que ela fosse grande, para a gente ter uma grande família em torno da gente e que a gente consiga cuidar dessas pessoas que estão na previsa. Legenda Adriana Zanotto